Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma dica muito, muito fácil Ela parece até banal, de tão simples que é Pessoal, mas é excelente, é tudo de bom E antes de passar a dica pra vocês da minha água de limão Eu quero mandar um beijo enorme, bem grande, lá pra Vanessa Ferreira Beijo, minha amada! Ela me pediu beijo, eu prometi beijo e tá aí o seu beijo Que Deus abençoe você, Vanessa! E também quero pedir, se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui no meu canal Aqui também tem mais dicas de saúde, dicas que vai te ajudar a você emagrecer E antes de falar sobre emagrecimento, sobre como que essa dica emagrece Como assim, Fran? Água de limão emagrece? Emagrece sim, pessoal, mas não é milagre Pessoal, tem que... Todo vídeo meu aqui eu estou falando Olha, vamos comer direito, pessoal, vamos ajustar a nossa dieta Não adianta você beber água de limão e depois sair comendo tudo por aí Não vai resolver nada, muito pelo contrário, vai piorar as coisas Então assim, tem que procurar se alimentar corretamente Eu vou deixar a minha playlist aqui de vídeos que eu falo só sobre alimentação Dicas de alimentos que são alimentos que favorecem a sua saúde E vai te ajudar a emagrecer E também outra coisa, tem que fazer atividade física Tem sim! Ai, Fran, eu não quero fazer atividade física Olha, então fica meio complicado Porque a gente tem que se movimentar Procure aí uma atividade física que vai lhe dar prazer Que você vai se sentir bem E cuida, cuida de fazer Fran, como assim? Eu vou tomar água de limão e vou emagrecer Como é que isso funciona? Pessoal, é o seguinte O limão, ele é um poderoso desintoxicante Eu estava lendo sobre o limão aqui no livro que a Anne me deu E eu fiquei encantada Eu falei, gente, é uma dica que parece ser boba Mas ela é muito eficiente Porque o limão, ele é desintoxicante Lembra do suco detox? Eu já fiz o suco detox aqui no meu canal Já deixei aqui pra vocês E o limão, ele tem esse efeito de desintoxicar o nosso organismo De desintoxicar o nosso fígado, melhor dizendo O nosso organismo está desintoxicado O que que acontece? Ele funciona melhor Você vai absorver melhor os nutrientes dos alimentos Você vai comer, você vai se sentir saciado Então vamos lá, nossa receitinha que é super mega simples Eu vou deixar claro aqui que tem que ser em jejum Sabe aquela hora que você pula da cama? Pois é, a primeira coisa quando você levantar da cama Você vai lá, põe a sua água pra esquentar É morninha, tá? Não é aquela água quente pelando, pelo amor de Deus É aquela água morninha mesmo Você vai pegar água morna e vai tomar em jejum Com a metade de um limão Tá aqui o meu limão Olha, tá aqui minha água morna de meio limão Se você quiser acrescentar uma colherinha pequena Aquela colherzinha pequena de açafrão Eu já dei a dica aqui também do açafrão Que ele é um poderoso antioxidante E você vai tomar essa água Essa outra metade do limão você não vai aproveitar Aproveita aí na sua limpeza, tá? Porque ela perde os valores nutricionais Então ela não serve pra ser usada no outro dia Se você quiser espremer também um limão todo Pode, tá bom? Eu prefiro meio limão porque já faz efeito com meio limão Porque o meu limão, vocês viram, é bem grande, né? Então é uma dica muito simples Que ajuda realmente a emagrecer Toda vez que eu tomo Eu sinto como se limpasse o meu organismo E eu não tomo correndo, eu tomo devagar Fran, pode colocar açúcar De jeito nenhum, pelo amor de Deus Não me faça uma coisa dessa, tá? É só a aguinha mesmo com limão E se você quiser acrescentar uma colher de açafrão É bem louvável E outra coisa que é bom lembrar Que quando você tomar essa água detox Essa água de limão Você espera aí uns 20 a 30 minutos Pra você fazer a sua primeira refeição Ou seja, tomar o café da manhã, tá bom? Então a dica de hoje era essa Um beijo grande pra vocês Muito obrigada por ter assistido Beijo, ficam na paz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau